Chega a um acidente na tarde desta quinta-feira, envolvendo dois veículos, né? Esse Honda Fit e também esse outro veículo, aquele de cor branca, já colocado aqui no canto, aqui estacionado, um veículo Montana. Segundo informações, o veículo Montana acabou invadindo a preferencial, ele estava transitando na rua 3, e acabou invadindo a preferencial da rua Foz do Iguaçu, bem aqui, nesse ponto. Em determinado momento, se chocou na lateral do veículo e fez o veículo tombar, ficando nessa posição aqui. O corpo de bombeiros ainda se fez presente, mas não precisou prestar atendimento às vítimas, apenas mediu a pressão, né? Inclusive, a senhora que conduzia esse Honda Fit estava nervosa também por conta do susto que levou pelo impacto, mas, felizmente, ninguém se feriu, apenas danos materiais que ficaram para ambas as partes aí. A Polícia Militar já se fez no local e também já faz os procedimentos necessários para essa situação. Nas imagens, o acidente envolvendo dois veículos com duas vítimas. Onde o veículo Fit, sendo conduzido por uma senhora, e o veículo Montana de cor branca, sendo conduzido por um senhor, né? Onde o veículo Fit seguia na rua Foz do Iguaçu, no sentido da avenida Prescancim, e o veículo Montana de cor branca, que seguia na rua 3, no sentido da BR. Onde esse veículo Montana, né, atravessou, avançando a placa de pare, né? E vindo a colidir na lateral do veículo Fit, onde ocorreu a colisão e, posteriormente, o tombamento aí. Como é que estava o estado de saúde dessas duas vítimas? Então, né, já em conversa, né, após o atendimento pela guarnição do bombeiro militares, os dois estão bem, né? Foi só questão do susto mesmo, pela questão da pancada. Uma falta de atenção, então, que a causou? Isso, isso, isso. Falta de atenção aí para o pai do condutor da Montana, né? Que já em conversa com ele, diz ele, né, que havia acabado de sair do serviço e estava indo para casa, né? Possivelmente seria já à pressa, né, para chegar em casa. Já hoje pela manhã, um caminhão por pouco não cai na vala de escoamento que fica na lateral da BR-163. Metade da pista precisou ser interditada e um caminhão Munki precisou ser acionado para a remoção do veículo. Este caminhão, né, que faz o transporte de entulhos, ele acabou estacionando aqui, próximo aqui. O motorista disse à guarda municipal, relatou aí o fato, que ele acabou estacionando na lateral direita aqui da avenida e ele acabou saindo do veículo para poder pegar uma nota. Nesse momento que ele saiu e deixou o veículo sozinho, ele acredita que o estacionário, que é o popular freio de mão, né, dos caminhões, ele acabou se desprendendo sozinho, por sorte, acabou se chocando primeiro ali na calçada e ele não caiu totalmente. Há um guincho ali realizando a remoção desse veículo. A rota do E já se fez presente também, o guarda municipal está aqui também. Vamos tentar falar aqui com o Tonete. Questão aí bastante delicada, caminhão quase que tem um prejuízo muito maior. Então, na verdade, foi um descuido grande do motorista que parou, não puxou o estacionário e o motorista tem que ficar atento nisso aí, podia causar um dano muito maior, né, pegar pessoas que estavam passando e graças a Deus não tinha ninguém no momento, né. O lado direito aqui é proibido estacionar? É proibido estacionar. Podia ser muito pior, né, se pega pessoas, né, a vida não tem preço. Certo. Obrigado, Tonete, dando as informações. Olha só, conseguiu fazer a remoção do veículo. O pessoal aí utilizando de um caminhão MUC. Infelizmente, nem um prejuízo muito grave. O caminhão está funcionando, a gente está vendo ali, ó. O caminhão precisou da tração traseira pra poder fazer a remoção do veículo. E são essas informações que nós temos até então. Com a imagem de Lucas Torres, o Nacional do Gatira retorna para o Balanço Geral. E aí E aí